Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo eu trago para você, preparada com todo capricho, a correção da questão número 48 da prova de matemática para professor da educação básica nível superior 2023, prova tipo 2, rosa, que caiu aí no concurso público para professores em Minas Gerais, o AI, e o tema proposto é matrizes. A questão diz o seguinte, sejam A, B e C matrizes quadradas quaisquer de ordem 2 e O, a matriz nula de ordem 2. É correto afirmar que? Então vamos analisando afirmação por afirmação. A primeira aqui diz que AB mais BC é igual a B que multiplica A mais C. Então nesse caso aqui, olha, qualquer exemplo que eu encontrar que fizer com que essa igualdade não seja verdadeira, operando corretamente, já joga por terra essa afirmação. Então vou pegar aqui o A como sendo a matriz 2 por 2, 2, 1, 0, 1. Eu posso pegar matrizes quaisquer. Vou pegar o B como sendo a matriz 1, 2, 1, 0 e fazer o teste. E para efetuarmos a multiplicação de duas matrizes, a gente multiplica linha por coluna. Os elementos da primeira linha pelos elementos da primeira coluna. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. O primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo, que dá 3. Multiplica também pela segunda coluna. Olha, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 0 é 0. 4 mais 0 é 4. A segunda linha, primeiro pelo primeiro, que dá 0. O segundo pelo segundo, que dá 1. 0 mais 1 é 1. Pela segunda coluna, 0 vezes 2 é 0. 1 vezes 0 é 0. Somando, dá 0. Agora eu vou fazer o BC. Eu vou convencionar que a matriz C seja a matriz com os elementos 1, 1, 1, 1. Fica fácil de multiplicar, né? Primeira linha por primeira coluna. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 1 é 2. 1 mais 2, 3. Primeira linha por segunda coluna. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 1 é 2. 1 mais 2, 3. Segunda linha por primeira coluna. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 1 é 0. Então, mais 0 é 1 mesmo. Segunda linha por segunda coluna. 1 vezes 1 é 1. Mais 0 é 1. Então, achei aqui o BC. Como pede AB mais BC. AB mais BC. Basta eu somar os elementos aqui do resultado AB com os elementos do resultado BC. Os correspondentes. 3 mais 3, 6. 4 mais 3, 7. 1 mais 1, 2. E 0 mais 1, 1. Veja que a gente está somando os correspondentes. Primeira linha, primeira coluna. Com primeira linha, primeira coluna. Ele coloca na primeira linha, primeira coluna. E assim por diante. Agora, isso precisa ser igual a B. A matriz B. Eu tenho aqui que é 1, 2, 1, 0. Que multiplica A mais C. A mais C. Eu vou pegar a matriz A com a matriz C. Os correspondentes somando 2 mais 1, que dá 3. 1 mais 1, que são os correspondentes, que dá 2. 0 mais 1, que são os correspondentes, que dá 1. E 1 mais 1, que são os correspondentes, que dá 2. Agora, multiplicar B por A mais C é pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 1 é 2. 3 mais 2, 5. Primeira linha pela segunda coluna. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. 2 com 4, 6. O mesmo eu faço com essa linha. 1 vezes 3 é 3, 0 vezes 1 é 0. Então, dá 3 só. 1 vezes 2 é 2, 0 vezes 2 é 0. 2 com 0 é 2. Então, achei aqui. Agora, isso é diferente do primeiro resultado. Então, B que multiplica A mais C, que são os elementos 5, 6, 3 e 2, é diferente de AB mais BC, conforme foi dito aqui. Então, essa é uma afirmação falsa, com certeza. Agora, vamos fazer um teste com as mesmas matrizes na alternativa B. Na alternativa B, diz que A mais B que multiplica C é igual BC mais AC. Tem outras formas de fazer. Eu estou fazendo aqui por teste. Então, A mais B, eu sou os elementos da matriz A aqui, com os elementos da matriz B. Então, esse correspondente A, esse, 2 mais 1, 3. 1 mais 2, 3. 0 mais 1, 1. E 1 mais 0, 0. E multiplico pela matriz C, que está aqui. Multiplicando pela matriz C, primeira linha por primeira linha, eu vou ter 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3. 3 com 3, 6. Primeira linha por segunda coluna, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 mais 3, 6. Segunda linha por primeira coluna, 1 mais 1, que dá 2. Segunda linha por segunda coluna, 1 mais 1, que dá 2. Achei aqui o resultado anterior, a igualdade. Agora, eu vou fazer o posterior. BC mais AC. AC, eu vou fazer a matriz A vezes a matriz C. Primeira linha, primeira coluna. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3. Primeira linha por segunda coluna. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, é 1. 3. Segunda linha por primeira coluna. Segunda linha por primeira coluna, o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo, vai dar 1, né? Segunda linha por segunda coluna, o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo, vai dar 1. Porque 0 vezes 1 é 0, soma com 1, é 1. Então, vamos ver se isso aqui é verdade. Então, repetindo aqui a primeira parte anterior, a igualdade. Somando aqui, ó, 3 mais 3, os correspondentes, 6. Os correspondentes, 3 mais 3, 6. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Veja que a gente usou as mesmas matrizes. Aqui o resultado deu bacaninha. Então, é a afirmação verdadeira. Mas, para isso, para a gente confirmar, a gente vai verificar que as demais são falsas. Diz que se A vezes B é igual à matriz O, que é nula, Então, ou o A é nulo, né? Ou o B é nula. Então, vamos ver. Vamos pegar a matriz A. Vou chamar de A. Essa não é a matriz nula, tem um 1. E vou pegar outra matriz B, que também não é nula. Aqui diz, são matrizes quadradas quaisquer. Quando diz que A vezes B, primeira linha aqui por primeira linha, 0 vezes 0, 0 vezes 0, que dá 0. 0 vezes 1, 0, que dá 0. 0 vezes 0, 1 vezes 0. Tudo aqui vai dar 0. E veja que nem A, nem B é a matriz O nula. Certo? Então, essa é uma afirmação falsa. A última diz que se A² é a matriz nula O, então, o A é nula O. Vou pegar uma não nula, porque tem uma aqui, e demonstrar o contrário. A² é A vezes A. Então, primeira linha por primeira coluna, primeira linha, 0 por 0 é 0, 1 vezes 0 é 0. Primeira linha por segunda coluna, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0. Aqui, tudo vai dar 0. Tudo vai dar 0. A última linha pela última coluna, tudo zerou. E veja que o A não é nulo, nem nesse caso anterior, nem nesse. Então, é falsa também. Assim, a gente pode confirmar que realmente a alternativa correta é a letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite. B de bons estudos. E por falar em bons estudos, você que quer ver a correção de todas as questões dessa prova, basta ir aí nos comentários que tem o link de todas elas feitas com o maior capricho, especialmente para você. Espero muito que você tenha gostado da videoaula. E se você tiver gostado, eu te convido a se inscrever no canal Matemática Simples e Prática. Aqui eu coloco à sua disposição mais de 32 anos de experiência como professor de matemática. E eu tenho certeza que se você se inscrever no canal, assistir as videoaulas, meu amigo, minha amiga, você vai deltonar aí na hora da prova dos vestibulares, do Enem e dos concursos públicos, ok? Se inscreva aí. Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.